Tive que rejogar essa batalha aqui né, porque tinha crachado no meio dela Então vamo lá, tenta fazer o possível pra defender de novo isso aqui velho, que negócio foi louco da outra vez Eu tô organizando aqui o pessoal, a gente tava antes Agora esse lugar que eu vou deixar aqui né, essa toy aqui E o outro eu vou deixar aqui Pra ativar todas essas toy, pra acertar os caras Essa cavalaria eu deixei aqui, porque dessa vez eu ia colocar os cavalos do esqueleto aqui nessa direita Eu já vou deixar aqui, acho que vou deixar até junto os cachorro também, pra pegar mais rápido eles Que mais? As torres né, as torres eu tinha colocado as de 2000 aqui Aqui também Estou pensando em bloquear essa parte aqui Porque vai vir reforço daqui né, e juntar muita gente naquele portão A torre... Se eu botar essa daqui ela tem alcance naquele portão lá? Não Ela não me ajuda muito, porque eu tenho que defender daquele portão Se eu bloqueasse tudo aqui e colocasse aquela torre aqui Daria pra defender nesse corredor aqui Seria melhor no ponto de vista que a toa eu consegue acertar os caras Mas eu acho né Só que sei lá O portão é um ponto de gargalo muito bom pra abandonar É aqui dentro que eu não sei se Daria pra segurar tão bem né Enfim O guerreiro do caos fica aqui O guerreiro do caos fica aqui Por enquanto esse é o meu grupo 2 de defesa Esses outros 3 guerreiros do caos vão ficar aqui Vou ficar esses anti-grandes aqui Chega-os A lama-lhes aqui Vem a ir desde vocês No meu grupo 3 O guerreiro do caos, vamos ficar em vendedor O guerreiro do caos Como que está aqui eles? A lese aqui Não se escrava 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 Sim Não se escrava O guerreiro do caos Três pra cada lado aqui, precisam acabar usando a torre de circo, normalmente da outra vez eles abandonaram pra ir pelo portão, vamos ver. Era pra deixar mais três desse aqui, com a do outro exército, acho que aqui é bom também colocar mais um pessoalzinho. Acho que é isso, tá mais ou menos assim da outra vez, deixa eu ver um negócio aqui nos pontos, se eu bloquear tudo me sobram exatos dois mil, com esses exatos dois mil eu conseguiria deixar a torre aqui acertando esse ponto aqui, só que se eles mudassem a rota e viasse pra cá e ignorasse o bloqueio totalmente, que é bem o que eles façam pra rushar os pontos, já daria errado. Não é melhor não, vou deixar essa torre aqui mesmo, que mais, essa torre é inútil, também vai ser inútil. Vamos em fluridão! fluridão Nobre Bárbaraos! A escuridão da escuridão! Invocações, eu vou invocar aqui. Eu tirei o cara que estava aqui na torre? Eu soube da minha casa, maluco! Sai fora, velho! Eu soube da minha casa, maluco! Inferno! Reforços da superfície! Pode voltar para cá. Ah cara, eu peguei aquele bug de novo, é sério? É sério mesmo? Pelo amor de Deus, velho! Pô, não tem essa batalha na última live normal, as torres funcionando, velho. Agora tem aquela frescura de novo. Ai, a torre não é sua! Ah, é de quem? É da minha mãe, né? Fica fácil defender por voado assim, velho. De verdade. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ou é porque é uma unidade invocada, eu não consigo colocar aqui. Chaos Warrior! Pode ser isso, vamos ver. Arte dos deuses escondidos! Isso serve ao Chaos! Os deuses perguntam! Um dos deuses escondidos, e os deuses escondidos. E Malco, boa tarde! Talvez eles não quiseram colocar a torre não, agora eles estão vivendo aí com torre Agora sentou Itaína, essa desgraça Sim, isso serve no caos Aqui não tem ninguém, pode sair fora Eu vou lá fora com a cavalaria Nossa, que volta essas que vocês estão dando, cara Volta a Olímpica pra botar a torre? O que eu faço aqui é que tem muito monstro, mesmo que eu bato na galera ali, vai ser embaçado É só eu invocar aqui que tem bastante fantaria vindo aqui nas torres Vamos lá, vamos lá 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 Explode o seu general aqui Esse cara está realmente querendo dar a volta olímpica na minha muralha Não sei o que eu vejo O que está acontecendo? Não estou entendendo Nós vamos em fúria Sol de Deus Sol de Deus Gente, só escolhe um lugar e estaciona essa torre na muralha Não estou entendendo Esse caminho Para destruir Nós vamos em fúria Seja vinte Hordes de guerra Vai correndo Sei lá onde que é isso Sei lá onde que é isso Esse cara aí Vai correndo Sei lá onde que é isso Põe o seu Põe o seu Para o deus Com fúria Vai com a dor Põe o seu Pode descer aqui também Tá acabando o espaço de paneu de torre que eu tenho Vocês que decidem aí se esparem Fica à vontade Vou dizer que a casa é sua que eu estarei mentindo Para o deus Para o deus Para o deus Mas aqui está começando Ah, vai ter que ir para a caixa de notas Estão vindo já Para o deus Mas aqui está começando Ai, difícil... Os caras já perderam duas torres nessa brincadeira... Mãe, chão! Cores, jovens! Mãe! De-stake! 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 O que eu sou? Pox! Sear por cor! Pox! 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 Isso é uma causa da escuridão! Eles não tiram o que é a terra? Senhor de raiva! 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 Tô finalmente parado! Tô... 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 Glória! Torre! Cadê você, Torre? Bem nessa... Alabarda aqui, ó... Não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém, né? Explodir isso com a espada aqui, velho E resolve boa parte do problema Para não, galera! Essas espadas vão morrer, mano! Que foi? Tá quase... Foi, beleza! Vou voltar pra cá agora... Portão... Bom, a questão de números... Os reforços acabaram... Muitas... For soldados... Followers... Of... Chaos... O Pinal! A blood boil! For the blood god, where chaos commands! A darkness goes. Estão procurando por mim? Senhor do caos! Vem! Slaughter! Para o escuro escuro! Pode voltar para cá! O janelador morreu! Esse portão aqui está quase limpo! Esse aqui está dando trabalho! Voltei-nos! Muita-lhe! Annihilate-los! Vem! 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 ように! Vem! Vem! A�� noZe iud o! Carambra Você mata 3 e mais 2 Sai fora, não quero nada com você Esses Goblin também ganham exército na invasão, será? Eu não quero nada com você Ahn, pode pegar O mossa, o Elson falou que ele não quer acender né Então vou deixar ele como repudialfer ainda Clare da Perdição Eu quero pra mim, porque eu acho que aqui é minha província Provincia da Lâmia Nossa, os Clamberes pegam várias cidades com essas subterópolis Tem que demolir tudo essas girombas aí Subterópolis Tchau Axilotio Aconteceu Inclusive aqui espalhou a bagaça Tá, vamos na ordem pra não se perder Scarbrand, onde você estava mesmo Chegando na brincadeira né Bom, a parte boa é que Só tem esse exército aqui do Manfredo Pra acabar com a invasão de vez É... Eu até tenho força pra bater nele, ele tá em marcha Acho que vou aproveitar Só pra destruir uma invasão já, a gente já aproveita né Muita-os todos Coloque esses cachorros em uma Põe esses cachorros em uma Aí, o Conclave, Drakenhoff Se foi Liga pra lutar Passem as bandas Passem as bandas Passem as bandas Passem as bandas Atacor para corpo mais 5 dano pra frente da arma Mais 50 E com o apeletal heróico Gostos de cor Scarbrand Vão chegando perto dos amiguinhos aqui Não se fosse um Wazak Não pense assim Se eu fosse vocês, eu correria de volta pra cidade de vocês Pesquisa Vamos colocar... Vamos colocar... Esse aqui, mais 10% de vida pra todos os personagens É bem bom esse daí Xandão Xandão tá chegando na Pirâmide Negra né Não vai chegar nesse turno ainda, mas No próximo você chega E aí no próximo a gente destrói de ver essa galera aqui Nossa... 3 Hierro Titã 1 Nécores Fingy 1 Messing de Guerra A gente provavelmente vai perder a torre negros de arca em troco de pegar a pedra de negros de morta Não tem muito que eu posso fazer Falando que eu mostro com a 4 level de pegar a imortalidade Foi bem perto Mas é muita coisa Fim Malgar 1 En route O exército de anões estava aqui e foi pela água e pegou aqui embaixo? Que tal? Dava-me, Rogan Senhor de glória De quanto cidade esses anões têm? Para a sabedoria, fale comigo em sua língua cruda se você quiser, eu não faço isso. Heraldo de Korn Vem até aqui você Você vai devastar para mim Ué Korn's command Por que eu não posso usar isso aqui? Sezer tem que estar em território inimigo Ah, tem que ser inimigo, não pode ser neutro Eu não farei isso agora Tá Galo cego, onde você está mesmo? Ah sim, você quer cercar a lâmia para mim agora, né? Então vamos lá, acerta você A gente destruiu de vez um dos inimigos aqui da gente Traz um reforço que eu peguei emprestado Um dos Skavens Agora pica ainda, mas não morre ninguém, então tá de boa Pode pilhar, pegar 50 mil E o Pumar Aqui pode colocar o foco da fúria E aqui para eu dizer mais ainda a manutenção do seu exército Sem poder, sem murder Vocês vão colocar... aqui E aqui Aqui Quem falta? O morador do Mostil que eu tinha deixado aqui na frente para pegar o clã Androld Que não está vindo para cima da gente ainda O morador do Mostil Eles não vieram para cima de mim, mas eu vou para cima deles Os orcs já estão muito fracos, já tem que me preocupar com coisa O morador do Mostil Santana Dois turcos vão pegar o seu autor militar do caos Não é por hora Vamos pegar aqui O lugar desses sabujos já está mega atrasado Esses caras aqui Esse aqui já dá para dar uma brincada Ih rapaz Aí eu não medir a consequência dos meus atos Não sabia que o cloroc estava aqui do lado Os dois eu não brigo não Tá... Pode pegar para você mais aqui Pegue mais uma galerinha aí que você vai me ajudar a brigar com eles Você... Eles vão sofrer Paracritica? É bom em Tá... Mexi todo mundo que dava Salvei quem dava para salvar Té dos assassinos Vamos colocar aqui Level 5 Areias fugazes também Ilhas vulcânicas Level 4 Guarnação level 3 Montanha e rana Aqui e aqui Um recurso para aumentar o dinheiro Beleza... Selvas do Sul... Também tem recurso aqui... Perfeito... Miragliani eu acho que vai cair... Mas... Eu vou tentar colocar level 4... Os que já voltaram para a Praga Escape... Estão pegando as ruínas em volta aqui... Por hora não é um problema para mim... Seria melhor ainda se tivéssemos conseguir bater no clã em Groot... Já iria ser melhor ainda... Mas eles não estão pegando... Hum... Vale perdido... M... Nota que... Ah, do elfo para o outro, anão para o outro, e o império pegando fogo, meu amigo, olha quem conseguiu jogar de império na invasão suprema, tá de parabéns, que eu não consigo imaginar, velho, assim, na verdade eu consigo, né, porque eu tentei uma vez, em primeiro turno eu fali. Daqui a pouco eu abro a cortina do quarto aqui, gente, tá muito sol agora, né, eu sei que eu tô nas trevas, parecendo a caverna do Batman aqui, mas aqui realmente tá foda. Mais três subterrópolis pra demolir ali depois. Ah, tem benefício em não te matar. Hum, não, Moraph, eu não quero nada. A Moraph era força 1 antes, agora eu tô força 3, né, pô, quem que é a força 1? Surpreendentemente eu não tô tão atrás da invasão, né, já que eu tô força 3, me surpreende a Moraph, tá tão a par da invasão assim, porque ela não ganha exército de invasão. Como é que ela tá força 2? Caramba, eu vou recuar, eu achei que você sozinho batia neles. Cara, puxou um monte de exército de dinastia do nada. Calma, ele não vai falar, sabe, como é que ela já recebeu? Calma, eu vou recuar. Calma, eu vou procurar Mas tem invasão de anões e elvas florestas atrás dele, talvez a força mude, não, vai mudar pra caralho, a balança de força vai ficar mudando muito Eu acho que essa batalha vai ser o fim do Moss, mas eu vou tentar defender pra fazer o possível pra não acontecer Apesar deles não ter quebrado um trecho da muralha sequer, o que me ferra isso daqui Eles não destruíram nada, mas automaticamente a gente ganhou dois rompimentos na muralha do nada, sem nenhum motivo aparentemente Isso é complicado, mas vamos lá Tá, mano, o que me foda é que eles vêm por esse meio aqui, esse meio me quebra porque eu tenho que dividir o exército daqui e aqui, velho E é um saco, porque, meu, não tem como dar a volta rápida aqui se precisar Onde está o romp em meio da muralha? Não está aqui onde eles estão atacando, está aqui, eles não vão dar essa volta Os portões aparentemente também estão abertos Pra minha alegria Muito bom Facilita mais a entrada deles aí que está pouco Bom, torres devidamente ativadas, de qualquer forma Pelo menos depois Pra mais a entrada deles, pra mais a entrada deles Não vai ser agradável Vai ser legal Vai ser legal Tem que zumbi Os guerreiros de Khorne Eu! 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 Chaos! Chaos! Para o Chaos! Vou ser aqui. Acho que vai ser mais ou menos assim mesmo. É difícil que eles vão conseguir fazer alguma coisa aqui nessa torre. Mas, de qualquer forma, vamos bloquear aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Caso seja necessário, de tempo, a gente sai recuando para trás ali, que recuando para frente é difícil. E aí a gente defende só um gargalo. A princípio eu vejo duas torres vindo para a direita e esse tem um porta-almas aqui, né? Delícia. Quanto tempo eu tenho? Um minuto e 47? Não, não é para mandar todo mundo. Que jeito separado da cavalaria. A parte. Eu faço uma única arma difícil de ser mais ou menos que vai conseguir? Que jeito. Primeiro que está indo para trás ali, eu não tenho que usar uma avaliação que vai poder. Vamos lá, correr daqui é quanto tempo é? Precisamos derrubar esse porta-almas e aproveitar que nem tem maiores cavalaria nenhuma. Ok. E aí você, deixa eu trabalhar com a cabeça, eu tenho que ir lá atrás. Aqui a gente vai pegar esse catapulta. 40 segundos antes das cavaleiras chegaram. Vamos lá. 20 segundos. Corrida quanto tempo. 4 segundos. Derrete logo o inferno. Mano, vocês estão indo. Beleza, 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 beleza. Tá muito fofo? Descobre o perdoe. A gente vai carregar o perdoe. Água. Vá, cê. Vá, cê. Socorre galera, nem olha para trás. E os guerreiros da Nucrópole. Os guerreiros da Nucrópole. O guerreiro da Nucrópole. O que é o Caos? O que é o Caos? Os guerreiros da Nucrópole. A escuridão! Os guerreiros de Kahn! Senhor de Kahn! Vamos lá espancar esse Esfim de Guerra, já que ela está chegando primeiro A verdade é o Necro do Esfim de Guerra Morra o Esfim de Guerra E a Chatonilda Vamos lá Opa, opa, opa 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 Calma aí, volta, 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 volta. Volta que o cara tem laser aí no Vale, é apelável. Tá, agora eu vou usar essa habilidade aqui. Vai pra cima aí, galera. Ufa, caiu, Eretitã. O que que tem aqui ainda? O Shabit, o Shabit Arqueiro... Tá bem, todo mundo vai ter que se morrer aqui, ó. Menos o General, senão ele vai morrer. Acabei até esquecendo de usar essa habilidade aqui. Não é capaz de nem precisar vocês lá, mas eu acho que quando a gente bater aqui do lado da direita, vai acabar a batalha. Porque não vai ter mais unidade pra segurar a Bronca. Ali tem outro Eretitã e eu não quero que ele brinque comigo. Dá pra eu ter trabalho de matar dois já. A batalha desse portão decidirá o destino dessa batalha. Apenas, acho que a câmera vai ficar mais legal junto daqui. Talvez. O resultado da batalha tá aqui, velho. Quem ganhar, acabou. Eu acho que eu até posso pegar e aproveitar meu general. Vou usar mais ele pra brigar. Eu vou dar a volta com ele aqui pra ele dar bônus de liderança com os caras que estão lutando aqui. E você que tá com a bandeira de dar dano em área... Vem pra cá também. Vem pra cá também. Vem pra dar tempo, mas eu cheguei. Vem pra cá também. Aos oito segundos eu jogo mais um buff ai Nossa essa formação aqui top hein Os arqueiros, ta funcionando apesar de atirar pelo menos Mais um buffzão O general ta muito longe dessa volta Tinha que ter um caminho por aqui Direto de um portão para o outro É muito isso aqui para um defensor Desse vão aqui para nada Põe uma ponte aqui em cima Nossa essa volta é horrível Olha só Scoppa Olha só E aí E aí Eu tô tão difícil de passar aqui agora da tumba Tem duas três guarda-tumba E aí E aí E aí E aí A E aí 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 Então, vou acelerar Infantaria contra infantaria no portão Isso aqui demora Não tem nenhum monstro pra quebrar a formação É a batalha do empurra-empurra Mas, isso aqui tá subindo Porque eles tão morrendo Vamos empurrar agora pro general não tomar massa levada de flecha de graça Perfeito Agora temos o bônus de liderança dele aí pra ajudar A infantaria tá extremamente longe ainda Aí tô sentindo uma bala na liderança da galerinha aqui ó Tá descendo a barrinha Barrinha cinza ali ó Barrinha cinza é a liderança Pra quem não sabe Ficar muito baixo As machadas do general Portão O que brilho amarelo do portão? É, eu realmente não sei Opa, opa, opa Poxa, o cara meu foi lá pra fora A bandeira nem que tava brilhando A bandeira nem que tava brilhando Eu não vi Poxa, aqui não tem nenhuma unidade de mod Desses caras aqui, velho E acho que todas as habilidades que eles tinham Eles já usaram Então, não sei Agora se foi esse brilho amarelo aqui É ele derretendo Estamos ganhando Estamos na metade do portão Vamos embora A bola branca É, talvez eu esteja cego Eu não vi nada disso Beleza, a bandeirinha vai dar um gás aí Ah, agora eu vi Agora eu vi Calma aí, vamos tentar descobrir o que é isso Tá, eu não acho que seja a habilidade que eu usei agora Mas, porque essa aqui também tá ativada nela Eu realmente não sei o que é isso Porque se fosse essa bandeira aqui Que eu usei agora Essa unidade também estaria com a bolinha branca No caso, quem tá com a bolinha branca é só a guarda da tumba Essa aqui é a guerra de esqueleto Essa aqui também é a guarda da tumba E não tá com a bolinha branca Cara, não sei o que é isso Não tem nenhum efeito marcado neles Talvez, talvez É porque Essa unidade Ela esteja melhorada Eu nem me sentia no mod dos reis da tumba É isso de você poder melhorar a unidade Eu acho que tinha E essa aqui é uma das melhorias Que você pode colocar pra elas Eu acho que é isso Tipo aquela melhoria que os orcos tem de sucata Sabe? Só que as reis da tumba tem o deles Sai da minha cidade Inferno Já era Estamos do lado de fora Foda-se Estamos do lado de fora Vocês perderam Você é fora De Deus Derreteu, derreteu, arqueiro também tá pra se derreter, vamo lá, vamo lá arqueiro, quase, agora você, nem adianta correr amigo, a gente pega você, se quiser atras aí pode derreter todo mundo, já acabou a batalha, vem bem. Sério, é que vocês vão querer continuar lutando ainda, tá bom. Os seguidores de Chaos, nós vamos enxergar! Agartha, por exemplo, anões, tem vários, reis da tumba também tem umas variantes bem bacanas aqui com esse mod que eu tô usando aqui de expandir eles, né. Tem bastante opção já, velho. É, mas o Slayer não é uma variante que você recrutou no começo, né, o Slayer é um herói que vira um Senhor do Exército, e esse é o único que ele fez, desde Warhammer 2. Agora, pra Katai, por exemplo, quem fez não foi ele, os anões quem fez não foi ele, todo do Império, que tem vários hoje em dia também quem fez não foi ele. PORTS OF KALOS PORTS OF KALOS 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Warriors of the Korn Seguindo víctimas Eu acho muito foda quando os horris da tua caça da magia dele Essa canção entoada Que eles ficam cantando A magia saindo é muito legal Gente, o que falta vocês desistirem? Não tem mais nada aqui Eu realmente não queria matar mais um hero titã Verdade, isso que deve estar Agora foi, agora foi O Moz está vivo Por enquanto Se não vier mais nenhum exército, ele está vivo Caraca, velho Foi difícil, mas seguimos